Fala galera do canal da Ubisoft Brasil, no programa de hoje a gente vai falar da beta de For Honor, da beta fechada, de Ghost Recon, Wildlands, das novidades que vão rolar no ano 2 de Rainbow Six Siege e Trial em Watch Dogs 2, hein? Se eu fosse você ficava até o final. Eu sou a Mariana Nery e esse é o Bedroff de hoje. No seu coração, ó. E o beta fechado de For Honor que rolou na semana passada foi um su-sé-show. Show, ah, gostou, né? Quem jogou sabe do que eu tô falando, a experiência foi irada e a gente pôde sentir um gostinho aí desse jogo que promete. Promete que eu tô aqui no Saravá. E pra ficar melhor ainda, até porque a gente não brinca em serviço, pode anotar aí na sua agenda que entre os dias 9 e 12 de fevereiro vai rolar o beta aberto de For Honor. É isso mesmo que você ouviu. Durante 4 dias, você que joga no Playstation 4, Xbox One ou PC vai poder jogar For Honor e conferir aí o novo modo de jogo que se chama CREATION Meu Deus, isso aqui foi a minha eliminação. E nesse modo, o jogador se enfrenta em partidas de melhor de 5, divididos em 2 times de até 4 jogadores. A série está do Boleck, no dia 7 de fevereiro, um pouquinho antes de lançar a beta aberta do jogo, vai rolar uma transmissão com celebridade jogando For Honor, gente. E vão ter nomes como Lauren Cohen. Pra quem não sabe, é uma atriz maravilhosa que faz The Walking Dead e o lindíssimo e gostosíssimo do Jason Momoa. Gente, que irmão da porra! Ô produção, entendeu? Trouxeram o Rex pra jogar For Honor. Pra quem não sabe, pra quem não viu, o Ubi convida, tá? Saiu quarta-feira eu e o Rex jogando For Honor. Mas assim, Rex vai estar sendo fácil de fazer. Mas e o Jason? A gente vai trazer quando? Vai entrar em contato com ele. A gente vai entrar em contato? É, vai entrar em contato. Então tá bom. E falando em beta, eu tô aqui pra lembrar vocês que o beta fechado de Ghost Recon Wildlands começa hoje. Vai até o dia 6 de fevereiro. 6 de fevereiro é segunda? Segunda. Ou seja, só tem, ó, esse vídeo tá sendo na sexta, sábado e domingo, segunda e acabou. Só tem três dias. Gente, o que vocês tão fazendo ainda vendo esse vídeo? E não estão... Mentira, a gente não sai do vídeo. Depois quando acabar, vocês vão lá ver Ghost Recon e se inscrever lá no beta e jogar. E a Ubisoft já mostrou gameplay, já mostrou também detalhes do mundo aberto do jogo e agora vai dar aquela moral show. E vai dar um acesso antecipado pra quem quer conferir um dos jogos mais esperados de 2017. E o ano 2 de Rainbow Six Siege vai começar com a DLC Velvet Shell, que tá chegando aí com o pé na porta, mostrando já os dois novos operadores. O que que é isso? Pela porta. No caso, a sua porta? E o primeiro deles é o Chacal, gente. Esse operador é um especialista em rastreamento de movimento e posicionamento dos oponentes. Ou seja, ele veio aí pra dificultar a vida daqueles que gostam de jogar destacados. Então, se você é um deles, ó... O Chacal tá chegando aí pra ti, ó... Haaa... Essa semana também foi revelado um pouquinho da Mira, gente. Ela tá equipada com cargas capazes de perfurar barreiras reforçadas. Ou seja, ela promete aí que vai ser vantagem pra todos os times. E se você ficou com vontade de jogar Rainbow Six Siege depois de tudo que eu falei aqui, seus problemas acabaram. Porque entre o dia 2 e 5 de fevereiro, o jogo vai tá de graça pras plataformas Xbox One, Playstation 4 e PC. E se você tomar gosto pela coisa, eu vou te falar uma coisa aqui pra você, que isso é importante. Se foca aqui. O jogo tá com 50% de desconto em todas as plataformas. E melhor ainda, que você vai manter todo o seu progresso que você jogou aí durante esses 3 dias, né? 2, 3, 4... 2, 3, 4, 5, 4... Que burra. Não, 2, 3, 4, 5, 3... Aí, gente, não sei se fizer conta. Foi desculpa, sou de humanas. E desde janeiro, a Ubisoft tá oferecendo um trial no qual você pode jogar até 3 horas de Watch Dogs 2. Totalmente de graça. Você falou, hein? De graça. Então, se você quer saber do que o Marcos Holloway e toda a Dead Sex são capazes, antes de garantir a sua cópia, você tem até o dia 7 de fevereiro pra fazer aquele test drive show. E se você curtiu o drop de hoje, não esquece de dar aquele like, o que é muito gostosinho. Não esquece de compartilhar nas suas lindas redes sociais. E, gente, semana que vem eu tô de volta. Até semana que vem. Hora da mensagem, aí, editor. Várias danadinhas no contatinho do pai. Se você quer ser um danadinho da Mari, passe o seu contatinho, deixe aqui nos comentários. Vem.